Fala galera, beleza com vocês? Eu sou Carla Tubé Games, seja feliz de dar mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o vídeo de hoje vai ser muito importante porque eu voltei com o desafio da garrafa parte 7. Então se vocês querem a parte 8, já deixa o like, desce a tela, se inscreve no canal, comenta qual vídeo que vocês querem que eu faça. Já bora lá, minha treinalidade, eu vou treinando aqui o desafio da garrafa, porque por enquanto que eu não tô conseguindo fazer, né galera? Pera, eu vou treinando, né? A gente já sabe. Bora começar a treinação. Já tô com 1 ponto, isso é sinal... Oxi! Isso é sinal que eu tô com 2 pontos. Jugu é fua, jugu é fua, 3 pontos. A seguida... Nossa. Quando eu começo, quando eu demoro com uma coisa pra jogar e quando eu começo, oxi, eu começo muito bem, cara. Eu demoro, demoro, demoro. Mas quando também eu começo, esteja a pena, viu? 4. Tô com 4, tô com 4. Vai 5 agora. Quer bater na câmera, caraca? 5. Tô com 4. 5 pontos. Se assinar que eu tô conseguindo habilidade demais. 6 pontos. Galera, tô pensando aí em trazer mais um vídeo mostrando minha conta de Brostar, viu? Então se eu ganhar 8 bits daqui pra amanhã, galera, deixa o seu like, viu? Mano, tá muito fácil. Tô com... Também, né? 5 pontos. Mas é fácil. Tem que jogar assim, ó. Eu vou chegar chegando e também jogar jogando. Porque eu mito mitando. Caraca! Não, mas desculpa aí, galera. Desculpa aí. É tipo se fosse assim, ó. My God! Galera, eu vou botar mais a câmera assim, porque eu acho que não dá pra ver, não. Agora dá pra ver. To get 4.6. Essa é a habilidade, né? A minha habilidade enquanto eu tô com habilidade ainda. E aí enquanto eu tô com habilidade, aí vai crescendo, vai crescendo. To get 4.7. Quando eu bater os 10, vai ser muito da hora. Vai até o 15 esse desafio. Oito, mano. Tão querendo muito esse desafio pra... Eu gosto mais de ir assim, porque assim eu ganho mais. Eu acho que assim eu ganho mais. Assim eu acho que eu tenho mais habilidade. Só mais essa. Ah, não ganhei, pô. Sacanagem. 9. Ai, meu Deus. Falta 6 ainda pra eu bater os 15. Ai, 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 ai. Merda. Merda. Garrafinha. Vai. E o BR aqui tem facilidade com isso. Nossa, tá batendo sol aqui. Vamos falar do canto, galera. Pra esse canto aqui, ó. Voltei. Galera, voltei. Assim já tá bom? Comenta aí embaixo se tá ficando bom. Eu vou esperar vocês. Pode ir lá comentar. Já comentou? Beleza. Então, bora lá. Lembrando que eu tô com 9, hein, galera. Tô com 9. Aqui eu não sou muito boa, não. Aqui eu sou muito boa. Não sou boa. Aqui eu não sou. Meu nome é Matheus Iode. Beleza com vocês. Só que não. Tô caindo lá com o B-game, hein. Porque eu não vou se passar por um que eu não gosto. Vai lá. Ai, mano. Meu pé tá... Tá doendo. Dei. Só falta 5 pontos. 5 pontos. 5, 5, 5, 5 pontos. 5. Nossa, não, não. Falta 4 pontos agora. 4, 4, 4, 4. Só 4. Chegar aos 300 mil aí. Falta 4 pontinhos. 4 pontos. Falta 4 pontos, velho. Por favor. Por favor. Garrafinha. Eba! 3 pontos. Obrigado, garrafa. Essa é a minha garrafa de ouro. Ela é de ouro? Ela tá de limonada de soda. Soda. E se inscreve no canal. Só falta 2 pontos. Ah, meu Deus. Já ia dizer. Falta 1 ponto. 1 ponto falta agora. Aqui, ó. 2, 2, 3, 4. Beleza. Assim pode ter esperança. Existe esperança. Esperança, galera. Esperança. Habilidade e esperança. Isso é que tem que ter. Maria Duda! Ela saiu. Vai para onde? Para ouvir. Sei lá. Ela saiu. Galera. Mano. É muito difícil, velho. E, galera. Estou me deixando de dizer uma coisa para vocês. Desculpa aí se eu atrapalhei o vídeo, tá? É porque uma mulher chegou aqui preocupando onde está a minha mãe. Aí, eu falei, né? Sei lá. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Se atrapalhou o vídeo, você escreve nos comentários vocês aí, hein? Desculpa aí, galera. Desculpa. Só faltaram 2 pontos, velho. Pelo amor de Deus. Eu não termino esse vídeo sem fazer esse ponto. 1 ponto. Nossa! Não! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Gente, oh, my God! Oh, my God! Eu mereci muito like nesse vídeo. A meta de like é 5 likes. Que eu já sei que eu tenho pouco escrito, mas tudo bem. A meta desse vídeo é 5 likes e... 5 likes e... 10 visualizações. Fechou? E aí, tudo bem. Obrigado.